seus two cents aí sobre o assunto enquanto eu pego uma parada premium pra gente aqui pode aí tomar uma água cara, eu acho que teve, como eu falei teve alguma miscommunication teve algumas coisas eu achei que você seria cancelado, mas na verdade talvez eu seja cancelado, né, mas eu fiquei pensando muito, eu tô com você eu até nem queria falar isso, mas sei lá também, eu acho que eu tô num momento que é é interessante eu falar e não é uma coisa tão grande eu acho que é assim, cara eu fui muito criticado como coach fiz coisas boas como coach muitas coisas boas, mas também errei tive momentos de trabalho ruim e isso é normal e isso é normal alguém falar, esse time perde é normal colocarem lá a foto quando o plano perdia do KNG sentado fumando, né, uma foto chamativa do tipo, pra galera dar uma... é normal é normal a gente ser criticado dos nossos empregos e isso não significa a pessoa ser ruim ou boa porque a pessoa pode ser boa mas ter um momento ruim e pra mim essa matéria foi ruim tá? foi uma matéria ruim mal feita não foi tirada todas as informações certas e é só isso a matéria pode ser feita a resposta tem que ser feita é assim que a gente vive numa democracia o jornalista tem que ter direito de fazer o cara tem que ter o direito de responder pra mim foi uma matéria ruim só isso algo mais? só isso só isso tá bom vamos lá vamos conversar que aí esse conteúdo eu mandei no discord ali viu opa, beleza porque aí que tá porque que você inclusive na minha humilde opinião você interpretou mal que o próprio falem disso você eu digo o chat tá bom o apocão porque 4 milhões não paga absolutamente nada e aí você vira pra mim e fala mas craque você entende de bala você não entende de business bom você não está errado mas sabe quem entende de business? quem? Yuri Fly Cacabel Lucas Brecht Kizão Raulese Foxer porque na tela vem aqui o trabalho que foi desenvolvido na primeira edição do Pequenos Times Grandes Negócios que foi aí na stream do Flyzera beleza? então vamos lá temos valores eu acho que tipo assim isso aqui não é só um exercício de rolê last dance isso aqui é um exercício interessante pra comunidade em geral entender algumas coisas é um exercício pra futuros investidores é um exercício para jogadores é tipo assim isso aqui é mano vamos lá isso aqui é uma informação premium é um super premium porque mano isso aqui é você destrinchar os valores reais porém numa simulação do que você ter de acordo com Pequenos Times Grandes Negócios qual é o preço de você ter a seleção brasileira que foi como o time fantasia que foi criado aqui velho maestro é eu tô olhando aqui eu tô dando uma olhada eu não tinha visto tudo disso daí conteúdo bem legal aí né mas cara então vamos lá a gente tem o rolê do quanto vale o show é de quanto traz pra mim Marquinho vamos entender quanto vale o show vamos entender como é que dá zoom eu não sei como é que dá zoom ensina pros boomers como é que dá zoom eu não sei também ctrl mais não é isso mesmo ctrl mais ctrl mais ctrl mais e ctrl menos volta correto volta olha aí tá aí beleza vamos lá então mais uma vez rapaziada vamos entender isso aqui isso aqui são os números estipulados pra você ter e você bancar um rolê do da seleção brasileira de acordo com fly cacavel e amigos aqui por todo time gasta isso não tem time que talvez gastem mais sim tem time que gasta menos a grande maioria meu amigo um cara que eu gosto bastante próprio cacavel estava aqui e vamos dizer que se criou uma dinâmica maestro tá bom vamos pensar que você maestro um grande boomer porra com todo respeito volta no túnel do tempo você tem 21 anos e você acabou de ganhar a mega da virada beleza e sabe quem eu sou quem você é michel o seu conselheiro financeiro você é fly eu sou o cacavel que carro que você vai comprar maestro uma mercedes que isso você deve investir o dinheiro dessa mercedes e comprar um belo fiat uno mili o rolê foi mais ou menos este fly com cacavel tá foi mais ou menos por aí então vamos lá vamos aos valores tá tamo junto aqui né tamo junto control mais tamo junto business case do time berth sgo em dólares ok gasto mensal de 5 jogadores 100 mil dólares levando uma média aí de 20 mil dólares de salário pra cada jogador a própria matéria do do shange trouxe uma informação também que de acordo com o shange que existiriam mudanças de salário para jogadores diferentes então porra de acordo com ele fala em fer valeriam mais os outros um pouco menos então mais uma vez só que é um exercício né mas no exercício seria 20 mil dólares para cada jogador apocão dentro da sua noção de tá no meio do esportes aí dando um rolê com a rapaziada 20 mil dólares é pouco é muito é demais cara depende a gente tá falando que se a gente fosse montar a seleção brasileira tipo tirar os jogadores que a gente é tá um pouquinho a mais pro brasileiro velho pro time brasileiro talvez aí se você colocar um fallen da vida que faz conteúdo em inglês e tal mas eu acho que tá um pouco a mais mas não é muita coisa a mais também não tá uma coisa que tem que ser abordada aqui que eu acho que isso é uma parada que a rapaziada não entende muito bem vamos lá a partir do momento que você tá contratando um jogador isso é uma coisa então vamos dar também o exemplo que a gente conversou aqui agora há pouco eu vou abrir a carteira eu vou contratar o BRNZ ele libera pra mim eu tô contratando um jogador correto sim mas a partir do momento que você contrata o Fallen o próprio Fenix todos ali você não tá contratando só um jogador você tá contratando um influenciador digital sim só que aí que tá já vou colocar não sei se eles conversaram isso no business plan dele mas aí que tá existe uma diferença muito grande né sei lá eu tô meio meio farpeiro aqui velho tipo assim cara pega o Cristiano Ronaldo cara tô pegando tipo o cara mais top de influenciador que tem tá ligado o quanto que a influência dele vai pro clube dele tá ligado se você for colocar isso em precificação de dinheiro comparado com o que ele vai ganhar de patrocínios individuais é muito pouco velho é muito pouco escuta o que eu tô te falando comparado com o que ele vai ter individual pra ele é muito pouco então cara tem que ter tem que ter uma uma interrogação claro que ele vai trazer muita mídia pro time mas tipo eu sei lá eu não sou zero tá pode aqui me chamar de burro porque eu não sou eu quem sou eu pra falar de coisas que os outros tão falando aí de caras que trabalham com isso mas assim o que eu vejo no que eu trabalhei né o que eu vejo no que eu trabalhei né o cara vai vender camisa pro clube ele vai vender camisa né deve ter uma outra forma de ganhar deve ter o patrocinador que vai chegar oficial pro clube mas acabou por aí agora o que o cara vai pegar sozinho isso vai pro clube existe um percentual do que ele pega sozinho que vai pro clube isso muda isso muda cara é porque aí entra uma parada muito interessante ter falado disso que esse raciocínio também passou pela minha mente que vamos lá querendo ou não pô você contrata o Fallen qualquer rede dele é um milhão e não sei o que e blá blá é um cara reconhecido não só no Brasil como mundialmente os jogadores lastnance também você ter um cara desse no seu time é uma parada muito forte mas ao mesmo tempo vamos usar uma palavra legal qual é é a conversão é só isso você tá falando isso tá falando sobre conversão exato Michel você chegou cara é óbvio que é muito bom pro clube tá é óbvio que é muito bom você ter um Cristiano Ronaldo no seu clube galera não foi isso que eu quis dizer mas o que eu quero dizer é que tipo essa parte influencer que o Michel falou a parte influencer é praticamente do cara entendeu eu tô falando às vezes o cara ele tem eu não sei se era o rolê do Messi né do Cristiano que tipo assim o clube tinha um patrocinador de de camisa né de marca e o cara o individual dele era outro e às vezes o cara vendia mais marketing no individual dele do que no próprio do clube tá ligado então é só isso que eu quis dizer a parte influencer do cara é muito mais pro cara tipo é muito mais pro cara do que pro pro clube mas óbvio que é muito bom é muito melhor você ter um Cristiano Ronaldo do que você ter um qualquer outro jogador muito menor sei lá sendo sincero o Fallen vai trazer muito mais coisa pra um clube tá ligado do que um jogador do que o Gafolo mas muito mais talvez qualquer jogador do mundo do que talvez qualquer jogador do mundo tá ligado agora existe um rolê que aí a gente entra num rolê de beleza eu tô falando você não tá contratando só um jogador você tá contratando uma personalidade mas aí que tá nesse contrato você pode atrelar obrigações que se beneficiam da influência do jogador então por exemplo beleza é 20 mil dólares é 30 é 5 é 10 mas vamos lá e o post e a fotinha no Insta com a camisa do clube e por aí vai então num contrato isso é uma coisa que pode ser atrelada porque uma coisa é você contratar o jogador na esperança que esse jogador também vai ser seu influencer por brodagem isso não existe mais isso não existe mais mas no contrato você pode atrelar funções de influenciador num jogador tá então como você falou 20 mil dólares talvez seja um pouquinho a mais talvez jogadores em momentos diferentes com influências diferentes mas no mundo aonde eu vejo sendo atrelado o cargo de não só jogador como influencer eu vejo esse número aqui como um número legal tipo ok tá ligado com certeza o que eu quero dizer é que tipo assim um jogador em Fallen tá em Fallen da vida podendo ter todos os patrocínios individuais dele ele sobe esse 20 mil aí pra 100 mil tá ligado e existem clubes que não vão deixar né aí seria mais legal perguntar tipo assim um clube muito grande por uma líquida da vida que você tem vários patrocinadores você não vai poder ter um patrocinador concorrente a isso então o seu salário tem que ser mais alto do que esses 20 mil tá ligado porque então é só isso que eu quis dizer tipo esse balanço ele vai sendo feito de alguma forma se você pegar 20 mil por exemplo Last Dance eu vou aqui falar Last Dance 20 mil pro Last Dance falando cara a gente tem isso aqui todos esses patrocínios vão ser nossos é pouco agora 20 mil cara pode pegar patrocínio que quiser sem ser um ou outro que que bate com o da equipe aí já cara já tá ok tá ligado é porque mais uma vez vou dar um exemplo seu correto vou te usar como exemplo o Apocão hoje em dia twist tv barra além underline Apoca se rendeu a criação de conteúdo streamando forte aí trazendo muita coisa legal pra rapaziada mas você já fazia stream no ano passado ano retrasado não sei né acompanhando fórmula 1 acompanhando esporte acompanhando CS transmitindo com Gal mas você ao mesmo tempo era um funcionário do MIBR o MIBR tinha patrocínios então vamos dizer que o MIBR tinha um patrocinador X de site de apostas eu não podia virar pra você e falar uau Apoca legal essa sua stream aí hein que tal você anunciar o meu site de apostas aí sendo um concorrente do MIBR você tava impedido de fazer isso correto é a maioria dos times você não pode pegar o concorrente né cara então entra exatamente essa história pro jogador é a mesma coisa você é um jogador contratado do plano certo o plano é patrocinado obviamente pela Antártica original aí eu viro pro KNG e falo e aí legal sua stream KN a Heineken quer te patrocinar não dá não dá não tem como exato ou dá se você fizer um contrato com o jogador que por fora ele assina com quem ele quiser então o valor de salário gira ao redor disso velho no mundo de liberdade total talvez 20 mil seja um pouco a mais no mundo de você ter a sua marca pessoal atrelada aos patrocinadores do time também é pouco correto 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 Michel correto correto é exatamente isso então isso no CS em todos os times do CS isso é muito essa variação bate muito com isso e às vezes até de jogadores para jogadores pode ser diferente né então times lá de fora também tem muito isso né de você ter ter essa liberdade ou não isso vai variar o seu valor de salário mas cara vamos dizer aí que 20 mil aí tá tá ok tá ok pode ser um pouquinho menos mas tá ok não é uma coisa também que a gente tá nossa super valorizando pra caramba rapaziada mais uma vez USD 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 dólares coach 10 mil dólares apocão legal hein não legal mas é o que eu tô falando aí tá um pouco super valorizado né aí tá o best team né velho mas cara os valores eles ficam é os valores eles ficam porra eles estão um pouco a mais mas eles estão valores ok se a gente estiver pensando no melhor time não é delugio não não é delugio não não é delugio e se você jogar isso aí pra times tops lá de fora você pegar o top 5 europeu o Zonic é um Zonic eu suspeito que seja bem mais do que isso eu acredito que seja por aí o dobro um pouco é por aí chutando tá isso realmente chutando analista desse 3 que analista diz até um rolê que o cara nem necessariamente precisa estar junto com o time às vezes é até um rolê de trabalho remoto de tipo o coach vira pra analista aí meu rei amanhã a gente vai jogar contra o extra salt dá um salve aí manda aí o trabalho pra gente né é por aí né é eu acho que aí aí ficou cara aí tá bem a mais do que eu vejo no mercado tá mas a função de analista inclusive salve pra todos os analistas ela tementa ela tementa se melhorando porque todos os esportes tradicionais que foram evoluindo você vê que a comissão técnica é muito importante então com o dinheiro chegando isso também tá evoluindo mas eu falo cara analista 3 mil dólares olha cara deve ter no máximo um ou dois aí que ganham é não inclusive mandando um salve aqui né já tentando ser cancelado aqui de novo mas só falando de Valorant rapidamente mas um salve pra galera do Gamelanders aí que teve o anúncio das novas lineups aí femininas e masculinas de Valorant e mostrando né o super vídeo que tem que fazer vídeo de tudo agora o Gamelanders tem cientista de dados é legal cara da hora então é o coach o auxiliar do coach o coach o auxiliar do coach o cientista de dados tá o negócio aqui vai longe vai longe e manager manager no caso também 10 mil dólares o manager aí pra ele pô o manager é aquele cara que pô ele vai falar ô rapaziada a gente vai pegar um voo aqui e ele organiza o voo e porra media day chega tal hora é o cara que organiza aí como a máquina funciona correto? correto correto é um trampo foda pra caramba também viu um trampo inclusive mas eu não hoje em dia eu vejo depende assim porque existem managers que tipo são como se fosse general managers né então tipo assim sei lá o cara da G2 eu conheci ele é tipo um general manager e tal mas assim salvo grandes exceções não chega a 10 mil dólares não chega o salário do manager hoje em dia no CSGO ser igual do coach eu acho que em zero zero time esse pá ligado zero e outra vamos voltar rapidamente aqui o tanto que o CS que o eSports está evoluindo velho porque o nosso apocão que sabe muito bem disso essa função de coach era há pouquíssimo tempo atrás uma função acumulada de coach analista e manager com certeza porque o tanto de coach que acorda mais cedo doi mais tarde cadê meu tomate cara eu vou ver a demo caramba vamos nessa você é o melhor rapaziada vamos chegar atrasada pro voo né mano então assim evoluindo muito o esporte separando essas funções aí tá ligado nisso a gente tem um total mensal então mais uma vez de acordo com a planilha aqui em dólares 123 mil dólares só pra pagar o salário da rapaziada 5 jogadores coach analista manager 8 pessoas 123 mil dólares aí e aí porra cara vai roler roler curioso né velho o fly fazendo uma stream do pequenos times grandes negócios com ajuda de custo de alimentação velho ô caramba que legal isso aqui vamos lá por que que tem 7 a briga não não tá continua por que que tem 7 aqui só pra deixar claro nesse raciocínio o analista não tá junto com todo mundo então é pra 7 pessoas só pra ficar claro aqui os números então aqui no caso 8 mais ajuda de custo moradia como o analista não tá junto ele não tá envolvido nessa conta tome 7 5 mil dólares moradia alimentação e deslocamento resumindo aluguel o que que tu vai comer e como é que tu vai ir que é até o mais caro né essa passagem e de volta né o time que é brasileiro quando o cara contrata um time brasileiro ele ele tem isso aí né que duas vezes por ano né dois semestres ele garante sempre garante uma ida e uma volta pro Brasil né e aí é a parte aí que sai uns 2 mil dólares aí por isso que acho que esse valor 5 aí seria 2 mil dólares aí dos deslocamentos mais a moradia aí que eu colocaria vai uns apartamento individual ah aí tá com apartamento individual é ah então aí mais uns 1.200 dólares é isso e mais 1.800 de alimentação 1.500 de alimentação é isso tem esse rolê esse rolê já deu pano pra manga a gente tá no premium premium aqui então é mais uma vez seleção brasileira mas também tem uma parada tem esse papo aí já deu pano pra manga pra caralho mas eu vou te falar uma parada que é curiosa do eSports velho assim a gente vive num mundo tá ligado no eSports que é um mundo meio muito louco né porque por exemplo Apocão vamos dizer que você vai ganhar 5 mil reais eu vou te dar uma pena que você vai ganhar 5 mil reais tá só que aí velho você vai pagar o seu aluguel você vai no supermercado né se pá eu vou te dar o que um plano de saúde um vale mas mano a gente tipo assim isso aqui cria uma lógica de tipo assim o pra você sobreviver bem pra você fazer suas paradas bem eu tô te dando 20 mil dólares por mês de lucro diga-se de passagem e não de subsistência né é um rolê interessante esse né tipo assim como é que tem no eSports né principalmente pra esse rolê do deslocamento do jogador brasileiro indo pra outro lugar essa conta envolve né porque porra é 20 mil mas relaxa que você não vai ter que gastar nada com aluguel moradia alimentação nada isso já tá incluso então na verdade você tá meio que tipo assim é como se fosse entre aspas um bônus de 20 mil por mês correto 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 e tipo assim michel uma coisa que eu vejo que até na LG se eu posso falar na nossa época da LG a gente mudou isso e tava certo né o boiaca falou com a gente falou cara tipo assim vocês querem que eu pague tipo vendo isso daí a gente falou não a gente prefere até obviamente foi mais lucrativo pra nós né ele pegou o valor do dinheiro e falou beleza a gente tem a casa que a GH tá aqui tem esse valor desse dinheiro e cara com esse valor desse dinheiro vocês se viram como vocês vão comer tá ligado tipo você tem o valor tipo já não não coloca mas essa parte de alimentação muito se muda nos times porque é alimentação bootcamp né é alimentação fora então por exemplo a gente na época da LG na época do MIBR né quando a gente tava no Brasil com o MIBR a gente não ganha dinheiro de alimentação porque você tá em casa né você compra as suas coisas com o seu salário cara ligado quando a gente tá na Europa aí você ganha um dinheiro de alimentação por quê porque você vai ter que gastar mais você vai ter que comer em restaurante pedir então isso acontece isso é normal agora eu concordo que cara a a o geral né acaba sendo um bônus e cara eu te falo Michel muitos times lá de fora que tão construindo offices por exemplo que tem o office do time etc o jogador já não tem mais essa parada de colocar uma moradia ele tem o salário dele e quando for bootcamp a empresa vai pagar pra ele a passagem pra ele ir o hotel né se ele for ficar no hotel ou por exemplo a da Liquid que nem é um hotel né tipo é o próprio lugar então tá de boa o Facility e acabou o cara acabou e aí pô o Facility do Liquid de ter até alimentação já inclusa né então cara tem umas umas diferenças mas cara é tá um pouco a mais tudo aí eles colocaram tipo o premium do premium eu posso te garantir é que existem subdivisões diferentes existe um time onde todo mundo mora por ser só perto do office ou dá pra ir pro office tem cara que você pega de outro país tem muitas contas aqui né então essa aqui é a conta de pegar cinco brasileiros residentes do Brasil e fornecer isso aí pra eles vamos lá continuando office porque aí a gente entra numa parada aqui não é mais o rolê de sei lá pega uma casa e todo mundo treina dorme trabalha e fica lá é o rolê de apartamentos individuais com office e aí você sai do seu apartamento individual fora do país pega o seu carro pega o seu trem pega essa metrô vai a pé pro office custos mensais de manter um office 18 mil dólares isso aqui provavelmente é um número alto muito pelo valor de aluguel do office né velho sim se o cara tá colocando o office ele deve tá colocando tipo um office top né porque se o cara fizer um bagulho padrão beleza Steph 5 mil dólares psicólogo esse aqui esse me pegou um pouquinho mano esse me pegou um pouquinho velho mas eu acho que eles botaram meio que tipo eu acho que eles botaram um pouco um pouco tipo talvez colocando no geral Steph em geral né cara eu acho não tem geral a tabela tá aqui Steph preço total 5 mil dólares conteúdo psicólogo 1 5 mil dólares é então assim sabendo até um pouco do ramo aí mano um psicólogo pra ganhar 5 mil dólares no Brasil meu amigo esse cara aí é do bom velho isso aqui não é o psicólogo isso aqui é um strong brain mano de altíssima performance velho contrato o Jung logo aqui contrato o Skinner contrato o Freud bom psicólogo do bom mano strong brain outros não tem outros então vamos lá vamos entender a conta a conta completa deu 181 mil dólares mensais culminando em 2 milhões 172 dólares anuais numa cotação de 5,50 arredondando 12 milhões ano então pra você que tá pô fala e falando pô os 40 milhões é pra 10 anos é o valuation do time pra 10 anos pra o cara chegar se envolvendo não é 4 milhões porque 4 milhões não vai pagar isso aqui isso é do triplo desses 4 entendeu mais uma vez todos os valores aqui em dólares e a única informação em reais aqui é o total anual 12 milhões de reais pra você manter essa estrutura fora aí apocão e aí cara sendo muito sincero agora eu não tava entendendo né agora o cara no chat me explicou era meio que os caras tão querendo pegar o conteúdo premium do premium pra ver quanto que chegaria é isso tá esses 12 milhões é um conteúdo premium do premium do premium tá ligado tipo é é muito muito a mais aí do que do que eu acredito que que esteja principalmente pra times brasileiros velho bem a mais aí mas assim justo beleza né beleza se você for pegar um last dance né que a gente quer fazer mas acho que é é irreal um time brasileiro ter esse custo aí é mas beleza eu entendi eu entendi o ponto tá bem acima muitas coisas aí aí a gente te desce para gastos adicionais investimentos e custos custos únicos ao ano então aqui entrou o rolê das multas né que três jogadores tem por isso três aqui no caso vini com fúria boltsmi br falem com liquid foi estipulado aqui 700 mil dólares né para pagar a multa dos três beleza tá luvas luva de acordo aqui com o exercício do pequenos times grandes negócios é o rolê de beleza você não tem contrato com ninguém mas vem jogar no meu time aqui e eu te dou um capilé mesmo sem mesmo você sendo de graça entre aspas eles botaram preço de luvas para um jogador aqui 300 mil dólares aqui é onde também me pegou um pouco esse número aqui é uma piada né se tiver algum pode ser do last game se tiver algum jogador do last game é uma piada isso aí para mim já cancela com certeza não tem calma maestro 300 mil dólares tá de sacanagem né é uma sacanagem é uma piada essa luvas 300 mil dólares para mim se eu pudesse editar eu escreveria piada computadores aqui é o rolê de pc mais monitor mais equipamento né 7 no caso para esses 7 que estão aqui morando juntos 7 4 mil dólares então é monitor pc equipamento eu acho que isso aí é por aí mesmo né é isso é isso aí o valor tá bem bem igualzinho mesmo que seria tá móveis então aqui no caso esses móveis são móveis pro office né é provavelmente 10 mil dólares em móveis eu vejo esse valor aqui né tome mesa tome geladeira tome televisão sala tática não não gasta isso deve gastar por aí mesmo tá vistos mano isso aqui é um tá aí um um valor que pouca gente leva em consideração esse rolê de visto mano o cacabel estava explicando um rolê muito interessante velho que a parada é a seguinte o jogador ele é brasileiro ele vai morar fora você pode fazer isso aqui de várias maneiras diferentes você pode meter o cara com visto de turista e ficar meio pan e entre sai e ah vim ver minha tia quero ir pra Disney e ele tá morando lá com um bando de malucos jogando CS você pode fazer o rolê de você aplicar pra um green card você pode fazer o rolê de ter um visto de trabalho e aí o cacabel ele trouxe a informação por isso que só tem a unidade de um aqui porque você pode fazer um rolê de dar entrada num visto de trabalho pra várias pessoas ao mesmo tempo Apocão pode dar uma dar um tchan a mais nesse rolê do visto aí você que morou muito tempo fora aqui nos Estados Unidos É eu acho que assim quando você tem uma organização americana você tem que fazer o visto de trabalho a gente teve quando a gente esteve lá e cara eu não manjo tanto de todos os processos mas eu sei que cara é caro esse valor aí não sei se chega tanto mas é próximo disso daí tá é próximo disso daí e esse valor é um valor que se renova todo ano né todo ano depende do seu contrato o visto de trabalho depende do seu contrato tá se você tiver um contrato de até 2 anos ou 3 anos ele dura 2 a 3 anos até legal ah mas você tem que renovar quando você ficar um tempo fora então é pode colocar isso daí pode colocar isso é vamos contar com o manual né tá avião aqui foi a conta 14 por que 14 14 dividido por 2 dá 7 então aqui é um rolê de ida e volta Brasil para férias duas vezes ao ano pra rapaziada que tá lá então sei lá final do ano galera vai e volta meio do ano galera vai e volta não é bootcamp isso aqui isso aqui é férias mais uma vez tome 28 mil dólares então assim mais uma vez apocão eu te pago 5 mil aí eu viro pra você e falo rei zola vai tirar umas férias eu vou te pagar o teu hotel aí não né você tua 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 gasosa pra ir pra praia grande não né então aqui também isso aqui é um rolê meio bônus né velho meio bônus e encaixa também no mundo né que mais uma vez você tá fora do seu país então as tuas férias na verdade é voltar pra tua casa né o rolê é bem invertido é engraçado né porque você você mora onde você mora e as tuas férias é sair de onde você mora você mora fora tuas férias é voltar pra onde você mora é voltar pra onde você tá velho então né tome uniformes aí aqui é packages né de moletons camisas tênis do mi BR quem lembra do tênis do mi BR 5 mil dólares tá bom e aí bootcamp no caso dois bootcamps hotel e o espaço isso aqui você deve também manjar legal 40 mil dólares pra fazer dois bootcamps ao ano tem um esquema que tem algumas organizações do próprio evento que pagam isso outros que você faz por você dá uma clareada nisso aí pra gente é depende se tiver fora do evento fora da data do evento eles não pagam não e aí é mais ou menos esse valor aí só que eu ainda acho que tá pouco aí viu dois bootcamps por ano aí eu acho que dá até pra colocar um pouco mais e aí subiria o valor total pra uns 50 mil então tem um aí que eu acho que eles colocaram até um pouco underrated o valor porque eu colocaria o bootcamp ele vai fazer mais por ano ele vai fazer vai coloca aí uns 4, 5 por ano e coloca que cada bootcamp aí se o cara for fazer aí uns 12 dias ele dá aí uns 15 mil 15 mil 13 mil vai então daria mais ou menos uns 50 mil vai tá e aí no caso esse seria o total 1 milhão de dólares essa brincadeira toda aqui lembrando que tem o rolê de pagar multa e a luva e é o pc tipo assim alguns desses gastos aqui não serão repetidos tá ligado agora isso tudo no mundo e aí que tá isso é uma parada que a galera não conversa muito tá ligado é um assunto perigoso é um assunto proibido taca vamos falar do assunto proibido bora qual é a porcentagem de times que mantém uma line up por um ano completo um ano um repete michel por favor qual a porcentagem de times quantos porcento dos times do cenário profissional que mantém a line up sem nenhuma mudança durante um ano tô nem falando dois um são poucos são poucos mesmo verdade tá ligado existem times que tão criando projetos e fica e tal pá eu acho que hoje em dia até a gente tá indo num lugar que cada vez mais eu acho que os times tendem a ficar mais juntos até por rolê de pontuação em rankings por franquia de times que viraram franquia de organizações então por exemplo MIBR MIBR é um time parceiro Blast não importa os jogadores do do pelo pelo MIBR importa o MIBR pode botar cinco de qualquer um pode botar eu lá com a pouco o Gal é MIBR e a gente vai jogar Blast então assim e todos esses movimentos tendem a que times fiquem cada vez mais estáveis mas vamos lá independente disso tudo a gente vive num negócio num business que mano é raro não ter uma mudancinha de line up ou outra ali vamos lá vamos ser generoso a cada dois anos é não não dois anos é impossível não ter hoje em dia é impossível não ter então esse custo de compra de jogador e luva e isso e aquilo é um mundo aonde tipo assim vira um rolê de que a tua line up não vai mudar e estatisticamente a tua line up vai mudar todo ano é provável que mude todo ano né a regra é mudar a exceção é não mudar em geral tá ligado isso levou a uma cotação então 5,50 dólar real para 6,215 milhões e aí a soma toda deu 18 milhões reais 18 milhões 161 mil reais e aí você bate esse número com o número do 40 milhões tá ligado que é o da matéria lá que aqui foi o exercício do pequenos times grandes negócios é o que eu falei cara foi uma falta de informação as coisas né surgiram aí é teve essa informação com certeza porque o Xande é um baita de um jornalista mas essa matéria acabou ficando ficou foi uma matéria não sei lá não fez sentido pra mim isso que eu quis dizer só e tá aí cara e eu te falo cara que isso aqui jogou bem pro alto viu acredito jogou bem pro alto aí o custo anual aí abre aços para Cacavel faço tudo isso aí divide em 4 divide em 10 o Cacavel dá 10% disso daí ele faz o time durar 2 anos então assim levando em conta essa matemática feita mais uma vez rapaziada o Xande Teixeira o Globo Esporte recebeu alguma informação quem tinha informação era verdadeira e não existe porra eu não posso falar que alguma coisa não existe mas tipo assim tem alguma coisa? tem talvez a maneira que os números foram interpretados ou isso e aquilo tenham sido meio diferentes porra provavelmente que sim também não vou falar isso e aquilo agora dentro desse papo aqui porque tá aqui acabou correto? mas teve um outro papo interessante ali que aí começou a rolar a brincadeira de como é que gasta esses 40 milhões porque vamos dar uma arredondada aqui sobrou 22 e aí como é que tu gasta esses 22 pra começar tem uma parada muito interessante na minha opinião muito interessante vamos lá esse é o The Last opa essa é a seleção brasileira de Counter Strike o creme de la creme de la creme legal mas com todo respeito do mundo vai jogar contra quem? vamos comprar umas vagas aí sim eu acho que eu acho que a matéria também é uma coisa que é importante colocar pelo que eu li inclusive na matéria isso é muito legal porque teve várias coisas que deu aí pra tem também o rolê de tipo de todo projeto ser ser feito aí pelo pela por uma galera então isso aí ele tá contando o time né também tem uma grana aí pra outras pessoas por trás do projeto aí também que eu acho que talvez estava contando mas com certeza se tivesse esses 40 milhões tinha que agora velho chegar na SL e falar quanto que tá custando aí é 15 milha que tá custando é aqui é que na Blast acho que não dá nem pra você comprar ainda né eu acho que eles vão depois abrir pra 16 mas eu não sei se dá pra você comprar na SL acho que dá então chegar na SL lá e falar olha lá sobrou 21 milhões aqui da nossa da nossa brincadeira 21 milhões e 900 quanto que custa a vaga aí tá aqui todo ano nós estamos na todo semestre nós estamos na Pro League e tá beleza porque isso aqui é uma parada que sinceramente vamos voltar lá no que foi dito naquela matéria porque vamos lá é um gasta-gasta é um gasta-gasta é um gasta-gasta mas também tem um rolê de conversão pra patrocinadores e de captação de recursos então beleza vamos dizer que a gente resolveu voltar com o Insanity eu era capitão do Insanity você tem que me respeitar um pouquinho mais vou voltar com o Insanity olha o eleitão hein olha o eleitão o eleitão tá no chat o eleitão mostra vou voltar com o Insanity vamos já vamos voltar com o Insanity vamos tomar vou tomar a gente tem que dar uma cerveja obrigado minha vida está ótima eu vou tomar cerveja que a gente vai voltar estamos juntos demais obrigado pelo Insanity aí eu vivo eu falo pro eleito 40 milhões é um gasta-gasta mas tem o rolê também da captação de patrocinador que foi também ali teve uma uma projeção que isso também é uma parada que seria interessante você dividir a sua expertise com a gente Apocão de acordo com a matéria e aí que tá o problema é isso tá ligado porque o que acontece várias informações diferentes foram distribuídas nessa matéria ok e aí tá tudo errado tem coisa certa e coisa errada tá tudo certo entende porque tipo assim do nada fala que ah é só as multas é 6 milhões será que isso tá certo mas o 40 milhões tá errado aí pô caramba captação de recurso atual tá errado que nem o 40 milhões pode estar errado ou tá tudo certo você tá entendendo o que eu quero dizer tipo assim começa o que é o que não é porque aí entra num rolê de se eu não me engano em números ali captação conservadora pessimista 19 milhões captação provável 37 captação god 59 tudo isso em milhões de reais porque velho o eleito gênio e eu podemos voltar com insanity vou nem falar de 3x e aí a gente paga esses 40 milhões mas a gente fecha também uns deals aí né que pagam com uma certa gordurinha o nosso investimento né é então cara é patrocinador cara isso realmente não é minha área não posso falar muito bem mas eu também acho cara de novo eu tô colocando se esse foi o planejamento que foi passado eu acho que cara eu não sei se times ganham se cara eu não sei eu tô viajando eu acho que foi um pouco a mais também esses valores velho eu não acho que 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 nem não sei cara é um chute é um chute de um cara que não ganha eu acho é que isso é meio que o plural né mano é um plural porque não é eu não acho que não eu não tô nem falando da matéria eu tô falando do valor eu acho que porque eu não sei né quem a matéria tá falando isso eu não sei se os caras se no caso o Last Dance acha que vai que vai pode render tudo isso e etc eu não manjo disso cara eu não manjo disso pra mim o valor lá 50 milhões vai voltar cara nossa cara eu achei porra eu queria entender isso aí precisa de alguém melhor que eu pra falar porque eu vi do New Big Soul olhei esse valor e falei caraca velho tipo volta será que volta tudo isso então todos os times de CS deviam estar todo mundo fazendo time de CS assim né cara porque isso aí cria um mundo até de 20 milhões de lucro vamos dizer assim né tipo vamos lá não é só patrocinador é naming rights que nem a arena neoquímica né é rolê de naming rights isso né Allianz Park né é naming rights é livro é isso é aquilo receita que pode vir mano a gente não tem dúvida que o mundo do esportes hoje move muito dinheiro muita gente assiste muita gente acompanha muita gente consome mas eu também achei esses valores assim mais uma vez na minha leiguice aqui mas eu achei esses valores aí um pouquinho um pouquinho chama mais tá ligado eu também então tá aí mano mas eu não manjo isso eu não manjo nada eu não tenho noção de quanto que é um dia eu sei lá da da Alienware com a Liquid tá ligado eu não tenho essa noção tá ligado pode ser que eu só que assim eu chutando eu não imaginei que chegava tanto assim tá ligado claro que são vários patrocinadores tem outras formas de ganhar dinheiro não só o patrocinador mas né não achei que fosse tanto assim mano é então e aí ficou aí os números então velho no final de toda a história eu acho que esses números aqui estão mais próximos da realidade porque não é nem o né provavelmente não é nem o 40 milhões ao ano nem é como uma galera eu acho que né com toda a humildade do mundo eu acho que a galera interpretou mal falem não era 40 milhões pra 10 anos mais uma vez entendo o conceito de valuation era 40 milhões o que a marca valeria daqui a 10 anos porque se você divide por 10 daria 4 milhões e com 4 milhões obviamente não tá nem brincando né não tá nem chegando perto tá nem chegando perto foi um rolê que foi pra mais uma vez no creme de la creme 18 milhões então não é nem 4 nem 40 vamos lá o 18 é creme de la creme de la creme vamos jantar um caviar mas dá pra gastar saca então mano tem que ver direitinho isso aí então mano eu acho que esse exercício aqui é um exercício muito interessante também mais uma vez obrigado aí Fly Cacavel Brech rapaziada toda que se envolveu pra fazer aqui né pequenos times grandes negócios aqui dando uma visão pra gente desses valores eu acho que isso também é uma parada legal pra gente ter uma ideia e uma compreensão de mais ou menos como a máquina de um time de esportes funciona né sim ele trouxe aqui tem muita coisa que me fez pensar bastante velho obrigado isso aqui mas isso juntando com a matéria abre realmente abre muitas leques de você refletir pensar sobre muitas coisas mesmo mas beleza quando sair o anúncio da organização nos próximos dias aí se for segunda-feira ótimo se for a qualquer momento teremos o plantão donos da bala quanto vale o show de acordo com Fly Cacavel e amigos 18 milhões anuais bastante hein vamos lá 40 era bastante 18 é bastante também mas vamos lá o show vale vamos lá você está no donos da bala primeiramente parabéns você acompanha esse conteúdo semanalmente o seu compromisso com Counter Strike segundas-feiras às 18 horas em twitch.tv barra além do ar lá na pouca twitch.tv mch agg parabéns mas aqui não é só dois boomer velho falando aqui temos interação com internauta ranking crack da semana e muito mais você quer dar o seu pitaco exclamação ranking o nosso ranking da semana está girando e você pode votar temos também a nossa enquete do crack da semana aqui baseado nos jogos da Blast rampos monesi nesha rops brnzã e também temos a interação com o internauta o seu momento apocão bora cadê o corujinha o corujinha tá ali viu velho eu tô achando que ele tá por ali velho saudade do corujinha mano não tá não tá não tá cadê o corujinha quer fazer primeiro o crack da semana eu preciso ir ao banheiro rapidinho podemos podemos fazer o crack da semana se quiser esperar um pouquinho é rapidinho aqui podemos fazer o crack da semana sem dúvidas sem dúvidas vou deixar aqui na sua live então peraí crack da semana traz aí o link pra gente por favor síndico tem um link no teste aí pra gente mais uma vez rapaziada deixa eu até mutar aqui pra falar tchau 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 apocão apocão voltou não voltou ainda tem aí pra gente síndico o link eu já eu já dei o voto eu quero ver resultados você tem o link direto pode pode vamos aí crack voltamos então voltamos então então pode fechar aí os votos síndico por gentileza porque para 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 vamos aos votos apocão brnz rops nexa monesia qual o seu craque da semana apocão cara o meu craque da semana vai para esse já era um grandíssimo jogador mas não o jogador de 600 o jogador de 1 milhão para mim o craque da semana rops jogou jogou o fino rops o craque da semana do apocão e você craque a gente vai elencar com 3 votos é o voto do maestro o voto do craque e o seu voto eu sei quem ganhou o da semana da comunidade a escolha de rops é uma escolha lúcida mas eu estou falando dele há muito tempo não é de hoje foi antes de começar a blast é o gold é o príncipe é brnz e por 2 a 1 o craque da semana pode botar no seu ordem aí brnz votado pelo craque votado pela comunidade o primeiro craque da semana desse programa que promete ter toda uma estrutura velho toda uma estrutura dia 31 de janeiro de 2022 parabéns brnz você é o nosso primeiro craque da semana le prince the gold interação com o internauta e a gente fecha de ranking beleza vamos que vamos deixa eu preparar aqui lembre-se então o discórdia do donos da bala para você ter a oportunidade de participar do nosso programa maravilhoso e lembre-se não diga alô diga alô donos da bala quem tem para hoje aí maestro temos aqui já o nosso primeiro amigo primeiro convidado alô ele está mutado apocão é o cara põe o nick me chama dá vontade de banir do server alguns já rodou já rodou cadê o próximo o cara mudou o nick mas me chama a pouca e fica mutado vamos para o próximo alô 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 donos da bala salve salve rapaziada galera do chat aí salve querido internauta qual o seu nome de onde fala eu sou hdzr sou guarujá você h2r é o dono da bala dê a sua opinião a minha opinião é vai ser uma bem simples aí o gaulesi tem que deixar de ser um monte de vaca cara